Boa tarde, comunidade acadêmica. Estamos aqui para dar uma bela notícia. A nova equipe da reitoria da Univille. Ao longo dessas últimas semanas, após a eleição, conversamos com muitas pessoas, trocamos ideias e levamos em conta nessa indicação dos nomes dos pró-reitores, alguns aspectos tais como conhecimento a respeito da universidade, a experiência no ensino superior, o conhecimento técnico nas diferentes áreas de atuação da instituição, o dinamismo, a forma de atuar de maneira proativa, bem como os relacionamentos, tanto internos quanto externos. E é nesse sentido que estamos muito gratos e satisfeitos por essa oportunidade de estar socializando com a comunidade os nomes da nova reitoria. Para a pró-reitoria de ensino, contaremos com a colaboração da professora Patrícia Magri. Para a pró-reitoria de pesquisa e pós-graduação, teremos a contribuição do professor Paulo França. E para a pró-reitoria de extensão e assuntos comunitários, contaremos com a professora Ionada Alonso. Para a pró-reitoria de infraestrutura, contaremos com o professor Jean Medeiros. E na direção do Campo São Bento do Sul, teremos o professor Eduardo da Silva. Contamos com vocês no dia 13, às 19 horas, na cerimônia de posse. Um momento gratificante para todos nós que construímos a Univille. Boa tarde. 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 Boa tarde.